O tempo seco tem causado ainda mais incêndios na região. Em Arassatuba, em menos de 24 horas, duas grandes áreas na beira da rodovia Marechal Rondon foram queimadas. Acompanhe. No primeiro caso, uma extensa área de pastagem de uma propriedade rural particular foi destruída. O fogo que começou no domingo foi controlado depois de mais de cinco horas de trabalho do corpo de bombeiros. Mas com o tempo seco, outros focos de incêndio foram registrados no mesmo local. Ontem à noite, esta outra área também foi queimada. O fogo destruiu cerca de um quilômetro e meio de pasto de uma fazenda. Agora, pela manhã, as chamas recomeçaram. Por isso, os bombeiros precisaram retornar à propriedade. A coisa realmente está feia. Hoje completam 28 dias que não chove em Arassatuba, sendo que a última chuva que teve foi menos de dois milímetros, ou seja, não representa quase nada para a gente.